Pessoal, olha só, esses bombons que nós estamos abrindo, estamos abrindo mais bombons, tá aqui a validade deles, tá? A validade deles está para 2019, tá bom? Estamos abrindo vários bombons aqui com validade de 2019, porque tivemos um cliente aqui que abriu um bombom e veio nos devolver dizendo que estava com coró. Então, estamos abrindo todos os bombons aqui, tá? Não acreditamos nisso. Agora, gente, pasmem, esses aqui já é, eu acho que o vigésimo bombom que a gente está abrindo, tá? Vamos ver como é que está esse aqui agora, gente. Vamos dar uma olhada nele, tá? Porque, ó, vocês veem que aqui por fora ele fica bom, mas bem mais preto, com os furos no meio, estão vendo aqui, gente? Parece que tem umas coisinhas brancas nele. Aqui está o coró, gente. Estão vendo aqui? Está aqui o corózinho pequenininho, bem aqui perto da minha unha, olha só. Tá? Agora eu vou começar a abrir de novo, gente. Ai, que nojo. Eca. Então, vamos lá, vamos abrir? Gente, olha o tamanho do coró de novo. Ai, que nojo isso. Olha aqui, gente. Está aqui, ó, bicho. Olha aqui, andando no meio do sonho de valsa. Meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Está aqui, gente. Ai, que nojo isso. Meu Deus. Está aqui.